Olá, tudo bem? Eu sou Néa Santana e hoje estou na TV Círculo para ensinar você a customizar uma calça jeans. Se você gostou dessa dica, se inscreva aqui no canal da Círculo porque tem muita coisa legal. Você vai precisar da calça jeans, renda inglesa da Círculo, uma linha de crochê branca, clara brilhante, agulha número 7, que é ideal para a linha de crochê, alfinetes, tesoura e fita métrica. Vamos começar removendo a bainha da calçadinha. Agora meça a barra da calça para ver quanto a gente vai precisar de renda. A circunferência da barra deu 28 centímetros. Eu vou cortar 30 centímetros de renda para ter um espaço para costura. Com ponto de alinhavo, vamos costurar as duas pontas da renda, desvire a renda, encaixe na barra, alinhando costura com costura, dessa forma. E vamos alfinetar. Agora com ponto de alinhavo, vamos costurar a renda na barra. Remova o excesso da renda. Agora é só virar e está pronto. Eu achei super fofa essa bainha da calçadinha. Se você gostou, compartilhe com a gente com a hashtag SempreCírculo para a gente ver o que você fez. Muito obrigada por ter assistido e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!